Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo. Eu andei sumida, mas é porque eu me mudei, tá bom? Mas vamos falar sobre viagem astral, tá? Todo mundo tá pedindo muito esse tema, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, se vocês ouvirem algum ruído é porque o andar de cima está em manutenção, então me perdoe. É isso ou é não gravar vídeo, gente. Então vamos lá, tá? Vamos falar de viagem astral. O que é a viagem astral? Antes de qualquer coisa, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sugestão para o próximo vídeo, sugestão do que eu posso botar aqui atrás nesse fundo branco aqui, para não ficar parecendo que eu estou te dando uma foto 3x4, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar da viagem astral, pessoal. O que é a viagem astral? Antes de qualquer coisa, se você não viu aquele vídeo que eu fiz sobre plano astral, vou ver se eu deixo aqui em algum lugar e onde vai aparecer, ou na caixa de descrição ou nos cards aqui em cima, para você ver sobre esse vídeo. Eu explico que o plano astral é um plano muito próximo do nosso plano físico, tá? Ele é como se fosse um espelho, sabe? Quando você bota um espelho na frente do outro, não tem uma parte igual aqui e outra parte igual aqui, então. Ele é como se fosse um espelho do nosso plano, só que ele é um plano menos denso, tá? Nosso plano físico é um plano muito denso. Lá no plano astral, quando você pensa em uma coisa, a coisa já acontece. Então, por isso que você tem que ter muito treino para ir para lá, para você acabar passando por situações desagradáveis, tá bom? Mas, basicamente, o plano astral é isso. Se você quer saber mais, dá uma olhada naquele vídeo sobre o que é o plano astral, tá? E o que é a viagem astral? A viagem astral, gente, acredita-se, né? Que o seu corpinho, quando você dorme ou quando você entra em viagem astral propositalmente, né? O seu corpo adormece e o seu espírito sai do seu corpo, o seu corpo astral, né? Sai do seu corpo, a sua alma e o seu corpo astral sai do seu corpo físico, tá? Nisso, quando você sai do seu corpo físico, você já está automaticamente na dimensão astral. Porque, gente, eu falo que a dimensão astral é como um espelho, mas é como se a dimensão astral e a dimensão do plano físico tivessem dentro, uma dentro da outra, entendeu? Então, por isso que, às vezes, você consegue ver coisas do astral quando você ainda está acordado. Isso se você tiver alguma mediunidade, ok? Mas, voltando ao assunto, isso é que é a viagem astral. É quando o seu corpo astral, ou muitas pessoas falam que é o espírito, né, e tal. Mas, basicamente, é isso. Quando o seu corpo astral sai do seu corpo e está livre para poder zanzar aí pelo mundo. Nessa de você sair do seu corpo, você pode fazer várias coisas. Você pode ir na casa de alguém e ver o que ela está fazendo. Você pode viajar por aí, em lugares maravilhosos. Você pode ir até em outras dimensões ainda, né? Você pode encontrar com o seu mentor espiritual, com os dragões, com várias coisas. Você pode fazer várias coisas interessantes quando você sai do seu corpo, tá? Você pode fazer feitiços, você pode fazer magia. Você pode ir em alguém, né, para poder passar alguma energia para essa pessoa. Você pode encontrar com outra pessoa no plano astral. Sabe quando você sonha com a pessoa e a pessoa sonha com você? E vocês têm o mesmo sonho que vocês estavam fazendo a mesma coisa? Então, vocês estavam em plano astral, provavelmente, tá? Era lá que vocês estavam fazendo, sei lá, se encontrando, fazendo alguma coisa. Só que tem uma coisa, gente. Nem sempre, quando você sai em plano astral, você vai lembrar do que você fez. Muitas pessoas já nascem com o dom de fazer viagem astral. Outras não, tá? É normal. Algumas têm facilidade, outras não têm facilidade. Mas todo mundo tem a possibilidade de desenvolver esse dom com algumas técnicas. Basta só você estudar sobre isso e pesquisar bastante. Mas assim, já vou avisar, não é uma coisa que você aprende do dia para o outro, tá? Eu, por exemplo, não tenho facilidade nenhuma com viagem astral. Mas com muito estudo, com muita prática, com muita dedicação, eu consegui evoluir um pouquinho aí no meu treinamento astral, tá bom? Eu fiquei cerca de seis meses direto treinando e fazendo técnica, 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 atrás de técnica, para conseguir ter, assim, algum resultado. Mas, basicamente, é isso. Bom, e como que você faz para poder sair em corpo astral, né? Sair em viagem astral? Existem várias técnicas, tá? A primeira técnica é você meditar, tá? Ficar sentado ou ficar deitado, geralmente deitado, para viagem astral, né? E aí, você mentalizar, né? Relaxar bastante e começar a mentalizar que o seu espírito está saindo do seu corpo. Essa é a técnica mais fácil, porém, não é a que funciona mais, tá bom? Existem várias outras técnicas. A ideia é que você chegue num estado vibracional, um estado de relaxamento tão grande que o seu espírito, o seu corpo astral vai se sentir relaxado para poder sair do seu corpo. Mas nessa, gente, pode acontecer de você dormir no processo, pode acontecer de você sair e não lembrar. Então, tem que treinar muito para você chegar numa prática a ponto de você conseguir sair, voltar conscientemente e ainda lembrar do que você fez, tá bom? Porque tem isso também. Tem as pessoas que saem no corpo astral consciente, deitam e falam, ah, vou sair do corpo e saem, tá? E tem as pessoas que vão dormir e acabam viajando, né? Fazendo a viagem astral. Eu sou dessas. Eu não saio conscientemente. Nunca, quase nunca consegui sair conscientemente. Eu sempre consegui sair pensando que eu ia sair no sonho. Eu durmo com a intenção de sair do corpo e acabo saindo, entendeu? Mas nem sempre eu lembro do que eu faço, infelizmente. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre técnicas, mas eu já vou deixar aqui uma técnica bem fácil. Algumas técnicas sobre como você sai na viagem astral. Uma das técnicas que mais funcionou para mim foi a técnica de você dormir. Primeiro, dorme uma noite inteira e aí quando você acordar, você faz uma meditação para você relaxar e aí dorme com aquela intenção de que você vai sair do corpo, entendeu? Porque aí você já não vai estar tão cansado. Porque quando o seu corpo está muito cansado, acontece de você simplesmente apagar. Apagar geral e nem sair do corpo, entendeu? Apesar de que algumas pessoas dizem que você sempre sai do corpo, independente da noite que você passe, independente de você querer sair do seu corpo ou não. Você sempre sai um pouco do seu corpo porque o seu corpo físico precisa relaxar, precisa descansar do seu espírito por alguns momentos. Nem o seu próprio corpo te aguenta. Essa é a verdade. Então, basicamente é isso. Mas as técnicas, tem essa técnica, né? Essa é a técnica que mais funciona para mim, é tentar tirar um cochilo. Eu sempre saio em viagem astral depois que eu já dormi muito. Quando eu tiro um cochilo depois do sono mesmo. Isso é muito bom para mim, sempre funciona, tá? E também tem uma técnica de você relaxar, deitar, relaxar, entrar em estado meditativo, tá? E aí você vai começar a sentir o seu corpo. E às vezes, só nesse de sentir o seu corpo, você já sente que às vezes você sente a sua mão mais em cima do que ela realmente está, tá? Mas aí você começa a mentalizar que você está pegando numa corda e você está puxando essa corda para o seu espírito sair do seu corpo, entendeu? Essa é uma das técnicas também que funciona comigo. Eu tenho a sensação de que eu estou puxando, eu mentalizo que eu estou puxando uma corda e que eu estou saindo, meu espírito está saindo do corpo e eu estou deixando o corpo físico. Essa é uma técnica interessante também, tá? Bom, outra técnica, deixa eu lembrar aqui. Não tem outra técnica agora fácil de cabeça, mas são essas duas técnicas. De você meditar e mentalizar que você está puxando uma corda. Mas você tem que estar num estado de relaxamento muito bom, tá? Muito bom para você conseguir fazer isso de forma consciente, se você tiver facilidade. Agora, se você não tiver facilidade, você provavelmente só vai conseguir sair do seu corpo conscientemente, né? Lembrar que você saiu do seu corpo quando você tira um cochilo depois de uma grande noite de sono, ok? Quando você, tipo, sábado, domingo, você não tem nada para fazer, acordou, ainda está com sono? Tira outro cochilo com a intenção de sair do corpo. Com a intenção de que você vai lembrar do seu sonho, tá? Ah, outra coisa também. Primeira, uma técnica muito boa para você fazer viagem astral é você treinar sonhos lúcidos. E como você treina os sonhos lúcidos? Sonhos lúcidos você tem que treinar enquanto você está acordada, tá? Os sonhos lúcidos é, basicamente, você acostumar o seu cérebro a sempre se questionar se você está sonhando ou não. Então, tipo assim, está dentro do ônibus? Será que eu estou sonhando? Aí, tipo, sei lá, puxa o seu dedo, porque no plano astral, se você puxar o seu dedo, o seu dedo vai esticar. O plano astral é muito doido. É muito leve. Então, ou tenta voar. Se você voar, é porque você está sonhando. Se você não voar, você não está sonhando. Mas, eu sei que parece doido, mas quando você começa a fazer isso sempre, 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 mesmo você estando acordado, sempre que você estiver acordado, você se questionar se você está sonhando ou não, Então, quando você estiver realmente dormindo e sonhando, você vai começar a se questionar se você está sonhando ou não também, porque vai ser uma coisa natural para você se questionar se você está sonhando ou não. E aí, nessa, você vai começar a perceber que você está sonhando, porque é muito fácil você perceber que você está sonhando. Sempre tem alguma coisa esquisita no seu sonho. Quando você puxa o seu dedo, o seu dedo estica. Quando você tenta voar, você voa. Entendeu? Essa técnica é muito boa. Funcionou muito comigo para melhorar as minhas técnicas de viagem astral. Mas, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre os riscos da viagem astral. Outro tópico muito interessante. É muito comum você encontrar criaturas. Criaturas não muito legais. Espíritos, encostos, muitas coisas bizarras. Então, por isso que é muito importante você fazer uma preparação. O que é essa preparação? Fazer uma limpeza energética. Fazer alguma técnica de limpeza energética. Um aterramento. Fazer uma oração, seja lá para quem você acredita. Para os dragões. Para o seu Deus. Para, sei lá, quem você acredita. Pedir para os seus mentores te proteger durante essa sua viagem astral. Para tudo dar certo. Ok? E para ter sempre um mentor ali com você. Para ele poder estar te auxiliando. Caso venha algum espírito tenso te perturbar. E, bom. E, é isso. Bom, é isso. Outra coisa que é muito interessante você trabalhar, gente. É o seu pensamento limitante. Tá bom? Eu estou parando para pensar aqui. Porque é muita coisa. É o seu pensamento limitante. Você tem que tirar essa coisa de que você nunca vai conseguir. Se você já acha que você nunca vai conseguir sair do corpo. Você nunca vai conseguir sair do seu corpo. Ok? Lembre-se. O plano astral é muito leve. É um plano muito leve. Então, se você tem uma mísera... Mísera sementinha. De... Vamos dizer assim. De crença que você não vai sair do seu corpo. Você não vai sair do seu corpo. Entendeu? Então, você tem que começar a trabalhar os seus pensamentos limitantes. Para você conseguir sair do seu corpo. Tá bom? Bom. Esse foi só um vídeo de introdução. A viagem astral. Eu sei que tem muito mais coisa para dizer. Eu sei que tem muitas outras coisas que eu poderia ter dito. Se você tem alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Mas, gente. É aquilo. Eu acabei de me mudar. Estou fazendo um vídeo aqui só para vocês não ficarem sem vídeo mesmo. E para responder essas dúvidas que tem pessoas me perguntando. Mas, é isso. Espero que vocês gostem. Deixe seus comentários aí sobre dúvidas. Sugestões. Qual o próximo vídeo vocês querem. Ah, outra coisa. Eu estou querendo fazer um vídeo sobre tarot grátis. De novo. Igual aquele que eu fiz outro sobre amor. Então, se você tem um tema aí que você queira. É só deixar nos comentários. Ok? Então, é isso. Segue a gente. Deixe seus comentários. Tá? Se inscreve. E segue a gente lá no Instagram também. Bye. Tchauzinho.